Eclesiastes, capítulo 1 Verso 9 É um versículo, acredito, conhecido de todos O que foi, isso é o que há de ser E o que se fez, isto se fará De modo que nada há de novo debaixo do céu Eclesiastes 3.15 repete o mesmo conceito que Eclesiastes 1.9 Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 116, diz Muita luz acumulou para os últimos dias Hoje vivemos debaixo do todo Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 339, também diz As histórias do passado Novamente se repetirão E uma a uma Estão se cumprindo dentro do seu devido lugar De modo que Tudo o que nós Vivemos e vemos Pessoalmente Ou corporativamente São ecos do passado São ecos do passado Hoje nós vamos estudar um pouco sobre A conferência de 1888 Mineápolis E nós vamos ver que na verdade Nos dias atuais Quanto no passado Não foi muito diferente de 1888 E se nós Pôssemos dar um título Para esta mensagem desta noite Poderíamos até usar um título Que está sendo bem falado aí O que poderia ter sido Mas aí eu acrescento uma pergunta Por que não foi? Então é isso que nós vamos descorrer hoje O que poderia ter sido? Nós sabemos o que poderia ter sido Mas por que não foi? Assim que o Senhor retirou Israel do Egito Caminharam alguns meses Chegaram a Cádiz Barnea E ali eles já estavam Na iminência de entrar Em Canaã terrestre Estavam já na fronteira Mas antes o Senhor enviou Doze espias Para averiguarem o local Canaã terrestre E alguns dias Estes homens permaneceram Averiguando A terra de Canaã Então eles voltaram A congregação Dez dos doze Tinham um relatório Negativo Nada promissor Dois Tinham um relatório Que estava em conflito Com o deles Dois viram possibilidades Dez Só viram impossibilidades E o fato de eles terem rejeitado A mensagem de Josué e Caleb Naqueles dias Fez com que eles Permanecessem no deserto Por quarenta anos A irmã White no livro Evangelismo Na página Seiscentos e noventa e seis Diz Não era plano de Deus Que Israel Caminhasse quarenta anos Pelo deserto Não era plano de Deus Números 14 No verso 21 Ali o Senhor expressa Qual era o seu desejo E ali diz que o desejo de Deus Era iluminar a terra Com sua glória Esta expressão Iluminar a terra Com sua glória São ecos de Isaías 11,9 Miqueia 5 Isaías 2,3 E 10 também E muitos outros Que expressam O evento do alto clamor Então naqueles dias Aconteceria o alto clamor Como? Se O povo tivesse aderido A mensagem dos dois espias Ignorado A maioria Deus teria feito de Israel Uma grande nação Eles seriam Uma luz Que iria irradiar Para todo mundo Já naqueles dias Mas é interessante Que Eles se deixaram levar Por aquilo que eles acariciavam No seu coração Conquistaram uma terra Sem dificuldades E deram ouvido A maioria Cristo triunfante Na página 116 A irmã White diz Eles foram possuídos Por um espírito satânico Quando Josué e Caleb Trouxeram uma mensagem Favorável De que existiam sim Possibilidades De conquistarem Canaã E a história da redenção Na página 161 Diz Com a fúria satânica Disseram Estes homens Precisam ser Apedrejados Simplesmente Por quê? Porque a mensagem Que eles trouxeram Diveria da maioria E diferia do gosto Dos israelitas Por isso eles Rezeitaram a mensagem Naquele dia E comprometeram Drasticamente A vida deles Não faz muito tempo Eu fui na África E ouvi uma história Em Angola De uma pessoa Que estava contando Na época em que teve A guerra civil em Angola Muitas pessoas Estavam fugindo Para Namíbia E aí uma noite Uma pequena frota De dois, três carros Estavam fugindo E aí duas pessoas Que por sinal Eram Dois jovens Conhecidos deles Falou Olha Eles montaram A MPLA Que era um dos partidos MPLA e UNITA Montou uma Uma barreira E se vocês passarem lá Vocês vão ter problemas Não está dando para passar Só que eles Tão desejosos De abandonar Angola Sair dali Sair daquela guerra civil Terrível Ficaram pleiteando Será que esses jovens Estão falando a verdade Ou será que estão mentindo Falam a verdade Ou mentem E começaram a conjecturar Que aqueles jovens Tinham mentiram Tinham mentindo E o resultado foi qual A mensagem era verdadeira E a negligência Em atender a mensagem Cobrou o seu preço Porque todas as pessoas Que estavam naquelas duas vans Foram fuzilados Todos morreram Todos Sobrevivendo somente Aquele que acatou a mensagem Daqueles dois jovens Então quando Deus Traz uma mensagem Para o seu povo É perigoso Rejeitá-la É muito perigoso Israel caminhou Quarenta anos No deserto Não havendo necessidade Para isso A condescendência própria O pecado da procrastinação Ou seja Retardamento Forçou Deus Circunstancialmente A conduzir o seu povo Como Como coelhos Andando em círculos Não tem aquele jogo Do coelho Que anda no círculo E entra na casinha Durante quarenta anos Por quê? Porque foram tardios Em ouvir As advertências Do Senhor Através de Josué E através de Calébio A mensagem destes homens Era uma mensagem Direta A irmã White Diz assim Testemunhos para ministros Na página Quatrocentos e sete O ministério Os púlpitos E o prelo Precisam de homens Como Calébio Homens que fazem Homens de ação Josué capítulo 14 Calébio com oitenta e cinco anos Quarenta anos depois De ter saído do Egito Ele diz Tenho ainda A mesma força Vigor e coragem Hoje Quando eu tinha Na saída do Egito Ou seja Quarenta anos atrás E agora Ele ainda Ele já era um Senhor Então meus irmãos A mensagem Foi verdadeira Deus falou Que o povo Teria consequências Se a rejeitasse Rejeitaram E tiveram consequências O alto clamor Que eles poderiam Ter desencadeado Naquele dia Não aconteceu Olhem aí comigo Jeremias também Jeremias capítulo 7 Deus tinha uma mensagem Especial para Israel Nos dias de Jeremias Ezequiel Abacuque Sofonias A segunda parte A segunda parte do ministério O Senhor Através dos profetas Através dos profetas Até que chegou Um momento Que veio a mensagem De Jeremias 26 O Senhor disse Através de Jeremias Submetam-se A Babilônia Porque dessa forma Vira as mensagem As mensagens do Senhor Então a mensagem Agora era Este lugar Vai ser destruído Como Siló Por quê? Porque vocês têm Rejeitado A minha mensagem Em Jeremias 26 Verso 8 O povo E a liderança Toda Ali diz Que príncipes Sacerdotes E povo Disseram Este homem Tem que morrer Pois ele falou Contra este lugar Verso 11 Também Ele é réu de morte Porque ele falou Contra Esta estrutura Eles rejeitaram A mensagem E quando E quando Jeremias Era mais incisivo A resposta deles Era a do verso 4 De Jeremias 7 Templo do Senhor Jeremias Templo do Senhor O templo do Senhor É este Você acha Que vai acontecer Alguma coisa conosco? A sua mensagem Não é verdadeira Porque este É o templo do Senhor E no mesmo Capítulo 7 No verso 14 Jeremias fala Ah, este é o templo Do Senhor Siló também Era o templo Do Senhor Vai lá e veja O que o Senhor fez Destruiu Os sacerdotes Os sacerdotes Morreram E eles Insistiam Em rejeitar A mensagem Do Senhor Através Do seu profeta O capítulo 6 Verso 14 Eles andam Curando Superficialmente A ferida Da filha Do meu povo Dizendo Paz Paz Quando não Há paz A mensagem Verdadeira Era Jerusalém Vai ser destruída Em 586 Ananias Os sacerdotes Os profetas Diziam Não Não vai ser Destruída Porque aqui É o templo Do Senhor Verso 16 Assim diz o Senhor Israel Ponde-vos nos caminhos Antigos Andai pelas veredas Antigas Porém Eles disseram Não andaremos Nelas Não queremos andar Nas veredas Antigas Verso 17 Também Eu pus Atalaias Sobre vós Dizendo Estai atentos Ao som da trombeta Mas eles dizem Não escutaremos Amamos os estranhos E após eles Queremos andar Deus queria Que a experiência De Israel Não fosse tão drástica O quanto Prometia ser Mas eles Insistiam Em não Ouvir A mensagem Do Senhor Que veio Por intermédio Do seu profeta O resultado Foi qual? Jeremias 3 3 Por isso Foram retiradas As chuvas E não houve Naqueles dias Chuva Seródia Não houve Naqueles dias Chuva Seródia Jeremias 8 20 Findou o verão Período da chuva Seródia Passou a cega E nós Não fomos E nós Não fomos Salvos Através De Jeremias Uma mensagem Poderosa Foi trazida Ao povo De Judá E eles A rejeitaram E o resultado Foi qual? Em 586 Judá Foi totalmente Destruída Totalmente Destruída Sempre Vai existir Consequências Consequências Drásticas Para o povo De Deus Quando este Rejeita A mensagem Dos seus servos Sempre vai existir 40 anos No deserto O alto Clamor Iria ser dado Naqueles dias 586 586 Israel Foi destruído A chuva Seródia Podia ter Caído Nesses dias Ou seja Eles poderiam Ter evangelizado Com grande Poder Mas nada Fizeram Por quê? Porque Preferiram Permanecer Na zona De conforto Preferiram Descredibilizar A mensagem Do Senhor Que veio Através Do profeta E quando Nós vamos Para os dias De Cristo Mateus Capítulo 22 Nós vamos Ver a história Se repetindo Da mesma Maneira Aqui nós Temos A parábola Das bodas E os três Convites Mateus 22 Perdão 22 Verso 2 O reino Dos céus É semelhante A um certo Rei Deus Que celebrou As bodas Do seu filho Jesus E enviou Os seus servos A chamar Os convidados Para as bodas E eles Não quiseram Vir Primeiro Convite Feito A liderança Da igreja Judaica Naqueles dias Parábolas De Jesus Página 300 O senhor Primeiro Quis estender Uma oportunidade A liderança Judaica Mensagem Rejeitada Toda a liderança Da igreja De Deus Naqueles dias Rejeitou A mensagem O segundo Convite Depois Enviou Outros Servos Dizendo Aos convidados Eis que já tem O jantar Preparado O boi Está morto Aqui nós Temos agora O ministério Dos discípulos Na segunda Metade Da última Semana O boi Morto Representa A morte De Jesus No ano 31 O primeiro Convite Foi durante Os três Anos e Meios Do ministério De Cristo De Cristo Maior Maior discurso De Cristo Na página 2 Diz que Cristo Queria Usar A liderança Daqueles dias Os fariseus O sinédrio Mas eles Rejeitaram A mensagem Rejeitaram Depois A mensagem Então Foi estendida A todo O povo Comum As ovelhas De Israel Mateus 10 Mas também As ovelhas De Israel Rejeitaram O convite E ainda Antes Da morte De Jesus Uma vez Que eles Rejeitaram A mensagem Mateus 23 Verso 37 Diz Jerusalém Jerusalém Jesus Aclamou Que matas Os seus Profetas E apedrejas Os que são Enviados Verso 38 Eis Que a Vossa Casa Vos Será Vos É Deixada Deserta Jesus Pronunciou Estas palavras Perto Do final Do seu Ministério Ou seja Faltavam Ainda Mais de Três Anos E Meio Para Israel Ser Rejeitado Como Nação Faltavam Ainda Mais de Três Anos E Meio Para Israel Ser Rejeitado Como Nação E Aqui O Senhor Já Nos Diz Que Aquela Casa Ficaria Deserta Como Assim Deserta Uma vez Que era Um local Tão Frequentado Milhões De Pessoas Recorriam Para Aquele Lugar Quem Não Mais Habitaria Naquele Lugar Atos Atos Apóstolos Página 145 Até O Momento Em que Os Judeus Tinham Rejeitado A Mensagem Enviada Por Cristo Jesus Considerava O Templo A Casa Do Seu Pai Mas Quando Ele Pronunciou As Palavras Eis Que Esta Casa É Deixada Deserta O Espírito De Deus Abandonou O Templo Para Sempre Desejado De Todas As Nações Página 120 Jesus Pela Última Vez Contemplou O Templo Saindo Dali Para Nunca Mais Voltar Desejado Ainda 232 Jesus Quando Rejeitado Pelo Sinédrio Foi Em Busca De Outra Classe E Todo Aquele Que Quer Seguir Os Passos Dos Reformadores Diz Ela Irmão White Terão Muitas Vezes Que Deixar As Suas Igrejas Que Amam Para Fazer A Vontade De Deus Tanto A Liderança Quanto O Povo Rejeitaram A Mensagem De Deus Que Veio Através De Quem Através Do Próprio Cristo Através Do Próprio Cristo Se Hoje Rejeitam A Vossa Mensagem Não Fiquem Surpresos Porque A Mensagem De Jesus Foi Rejeitada Também E O Senhor Então Não Pôde Cumprir Na Nação Judaica Aquilo Que Ele Intentava E Levantou Então Um Pequeno Grupo Atos Dos Apóstolos Página 17 O Senhor Levantou O Homem Simples Para Fazer Uma Obra Que Os Judeus Negligenciavam E Estes Homens Sim Estavam Habilitados Para Receber O Espírito Santo E Mesmo Antes Do Fechamento Da Porta Da Graça Para Nação Judaica Que Aconteceu No Ano 34 Final Da Sétima Semana Com Apedrejamento De Estevam Receberam A chuva Temporal Atos Capítulo 2 Receberam A chuva Temporal Por Que Estes Atenderam As Palavras De Deus As Palavras De Cristo Não Ficou Não Ficaram Infrutíferas Nos Seus Corações E Eles Puderam Dar Um Grande Alto Clamor Naqueles Dias A Ponto De Pregar O Evangelho A Toda Criatura Segundo Colossenses Capítulo 2 A Toda Criatura Eles Anunciaram O Evangelho Naqueles Dias Mas Infelizmente Nem Mesmo A Igreja Primitiva Representada No Livro De Apocalipse Pela Igreja De Éfeso Permaneceu Nos Caminhos Que Cristo Tiver Instituído E lá Próximo ao final Da sua fase Ano 100 Ela começou A declinar Deus Então Traz Uma Mensagem Forte Sacode Aquela Igreja E Aí Ela Se Reavive Então Temos A Igreja De Esmirna Mirra Odor De Aplição Uma Planta Odorífera De Cheiro Agradável Esta Igreja Permaneceu Fiel Até Os Dias De Pérgamo 313 323 Quando Novamente Nós Vemos Que Satanás Começou A Introduzir Os Seus Tentáculos No Seio Da Igreja E A Igreja Acabou Sendo Iludida E Foi Habitar Onde Está O Trono De Satanás E Aí Nós Temos A Apostasia Completa Da Igreja Que Cristo Fundara A Igreja Apostônica E Deus Tira Destes Desta Igreja Que Agora Está Em Apostasia Aberta Mesmo E Isso Se Conclui No Ano 538 No Período De Tiatira Período Inicial Dos 1260 Anos Que Conta Então A Reforma Protestante E Nesse Período A Igreja Visível De Deus Foi Os Diferentes Foram Os Diferentes Movimentos Religiosos Que Surgiram Naqueles Dias Como Potagros Apresentou Anabatistas Menonitas Etc 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 Estes Estavam Com Legado Da Verdade Estes Agora Portavam Os Oráculos Divinos Mas Algo Aconteceu 1798 Chega E Entramos No Período De Sardes O Que Restou Mesmo A Reforma Protestante Começou A Sucumbir Nos Seus Fundamentos Por Que Porque Cada Linha Religiosa Que Surgiu Naqueles Dias Os Batistas Os Metodistas Wesleyanos Entre Muitas Outras Se Fecharam Na Doutrina Ou Nas Doutrinas Que O Seu Progenitor Tinha Ressuscitado John Wesley Foi um Dos Promotores Da Doutrina Da Santificação Pela Fé Quando Era Apresentada Para Os Wesleyanos Uma Outra Doutrina Que Eles Faziam Não Essa Não É Uma Doutrina Verdadeira A Verdadeira É Essa Aqueles Que Eram Adébitos Do Luteranismo Nós Sabemos Que Uma Das Principais Contribuições De Lutero Foi A Justificação Pela Fé Quando Era Apresentado A Este Outro Tema Não Não Esse Não Pode O Tema É Justificação Pela Fé De Modo Que Deus Não Pôde Utilizar A Igreja Protestante A Igreja Da Reforma Agora Nessa Fase De Sardes Porque Eles Não Queriam Abraçar Todo O Escopo Doutrinário Que Deus Queria Trazer Para O Seu Povo E Aí Nós Chegamos No Período De Filadélfia No Período De Filadélfia Temos O Primeiro Alto Clamor Irmão White Diz Assim Evangelismo Página 84 Sinto Saudade Do Alto Clamor Que Aconteceu Nos Dias Da Mensagem Do Primeiro Anjo Deus Precisava De Um Povo Para Outorgar Para Este Um Escopo Doutrinário Completo Mas Seria Difícil Ele Cumprir Isso Com Todas As Denominações Que Estavam Fechadas Simplesmente Naquele Ponto De Doutrina Herdado Dos Seus Patrícios Então O que Acontece Um alto Clamor A Igreja De Filadélfia Foi Formada Metodistas Batistas Wesleyanos Todos Os Fieis Que Estavam De Coração Aberto Para Aceitar Nova Luz E Ampliar O Seu Esboço Aderiram As Mensagens Do Senhor Naqueles Dias Aderiram E Deus Então Tira Todos Os Fieis Daquelas Igrejas E Aí Nós Temos A Mensagem Também Do Apocalipse Caiu Caiu Babilônia Por que Caiu Caiu Babilônia Naqueles Dias Por que Que A Mensagem Inicialmente Foi Proclamada Naqueles Dias Porque Os Fieis Abandonaram As Suas Igrejas E A Igreja Não Se Torna Babilônia Por causa De Quem Isaías 1 Por causa Do Remanescente Isaías Capítulo 1 Uma Vez Que O Remanescente Saiu Todas Aquelas Igrejas Tombaram Tornaram-se Filhas De Babilônia E Deus Agora Precisa Organizar Melhor Esse Povo E E aí Ele Em Trezentos Em Mil Oitocentos E Dezesseis Suscita Um Camponês E o Grande Conflito Página 315 Diz Que Esse Camponês Era um Homem De Um Porte Físico Robusto Guilherme Miller Um Homem Que Não Era Muito Instruído Nas Questões De Educação Mas Deus Viu Que Poderia Usá-lo E De Mil Oitocentos e Dezesseis A Mil Oitocentos Dezoito Guilherme Miller Começou A Estudar As Escrituras Tendo Como Auxílio Uma Concordância E Qual Era O Seu Método Otágros Falou Ontem Não Avançar Para O Verso Seguinte Sem Que O Verso Em Pauta Fosse Plenamente Entendido E Ele Avançou No Seu Estudo E Durante Um Período De Dois Anos Ele Conseguiu Estudar Toda A Escritura E Chegar A Uma Magnífica Conclusão Baseada Em Daniel 8 14 Que Jesus Voltaria Em Pouco Tempo Ou Seja Em Poucos Anos Jesus Regressaria A Essa Terra Ele Ficou Tão Surpreso Com Que Ele Tivera Descoberto Que Ele Não Teve Coragem De Falar Para Ninguém Então Desde 1818 De 1818 Até 1831 Miller Relutou Em As Teses Dos Seus Estudos Para Ninguém Ele Não Quis Apresentar Com Medo De Ter Cometido Algum Equívoco Alguma Coisa Assim Ele Não Estava Seguro Daquilo Que Ele Tivera Descoberto Então Foi Quando Ele Fez Aquela Proposta Para O Senhor Se Alguém Me Convidar Eu Vou Entender Que É Um Chamado Divino E Logo Depois O Seu Sobrinho Chegou E Falou Que Ele Se Ele Poderia Pregar Em Uma Igreja E Ele Entendeu Ali Que Deus Estava O Chamando Para O Ministério E De 1831 A 1844 Foi Amplamente Divulgada A Mensagem Da Próxima Vinda De Cristo Muitas Pessoas Mesmo Que Inicialmente Timidamente Abraçaram A Mensagem Que Miller Trouxe A Mensagem Do Senhor Por Intermédio De Miller Na América Do Norte Chegou A Regimentar Um Número De 50 Mil Pessoas E De 1840 A 1844 A Primeira E A Segunda Mensagem Angélica Suou 1844 A Terceira Mensagem A Terceira Mensagem Angélica Começou A Soar E Ali Nós Estávamos Já Recebendo Os Fundamentos Doutrinários No Qual Nós Iríamos Nos Estabelecer Porque As Três Mensagens Angélicas Estão Conectadas As Principais Doutrinas Que Nos Foram Dadas Hoje Nós Temos 28 Estamos Indo Para 29 Mas Até A Morte De Ellen White Não Tínhamos Nem a Metade Destas As Principais Doutrinas Salientadas Naqueles Dias Santuário A Mensagem De Saúde O Sábado Imortalidade Da Alma As Três Mensagens Angélicas E por Aí Vai Todas Elas Estavam De Alguma Forma Ligada Estavam Ligadas As Três Mensagens Angélicas E Aí O Grande Dia Chegou 22 De Outubro De 1844 Mas Algo Novamente Deu Errado Jesus Não Veio E O Que Aconteceu De Cinquenta Mil Sobraram Somente Cinquenta E Ainda Assim Desanimados Desanimados A irmã White Diz em Testemunhos Para a Igreja Volume 8 Na Página 116 Houvessem Aqueles Primeiros Adventistas Permanecido Na Mensagem Do Primeiro Anjo Logo Depois De 1844 Teriam Vindo Teriam Visto Jesus Vir Em Glória Se Eles Tivessem Permanecido Fieis A Mensagem Não Desanimado Jesus Teria Voltado Logo Após 1844 Mas Novamente Houve Rejeição Da Mensagem Pela Grande Parte Do Povo Naqueles Dias E Jesus Novamente Tem Que Retardar Teve Que Retardar A Sua Vida E Aí Nós Vamos Avançando Então Chegamos Agora A Década De 1880 E Desde O Início De 1880 Movimentos Religiosos Curiosos Surgiram Por Exemplo Pelo Menos Três Movimentos Fortes Na América Do Norte Começaram A Dizer Que Se A Religião Estivesse Unida A Política Poderia Se Ter Maior Êxito Em Promover A Moralidade Do Povo Ou Seja Era Necessário Que A Religião E A Política Estivessem Unidos Era Necessário Que Eles Estivessem Unidos O Papado Naqueles Dias Cobiçava Amplamente Os Estados Unidos E Tem Tem Uma Declaração Que Eu Não Me Lembro Da Referência Mas Um Dos Papas Disse A Nossa cura Vem Da América Eu Tenho Depois Se Alguém Quiser Essa 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 Frase Eu Posso Pegar Mas Ele Disse A Nossa cura Vem Da América Ele Praticamente Estava Ecoando Apocalipse Capítulo 13 Segunda Besta Ele Sabia Que A cura Vinha Da América E O Cenário Naqueles Dias Começou A Ser Preparado Novamente Para Que Para Que Jesus Pudesse Voltar Tínhamos Uma Possível União Ali Que Seria Imagem Da Besta Poder Religioso Civil No Dia 21 De Maio De 1888 Um Projeto De Decreto Dominical Foi Votado Por Um Senador Chamado Bly Henry Bly Então O Campo Estava Preparado Por Que Porque Naquela Assembleia Geral Que Aconteceu Do Dia 17 De Outubro A 4 De Novembro De 1888 Em Mineápolis No Estado De Minnesota Deus Derramaria A Chuva Seródia O Ambiente Estava Favorável As Circunstâncias Eram Férteis Não Faltava Nada No Quadro Estava Perfeito Como Nos Dias De Hoje Mas Algo De Errado Aconteceu Novamente Pouco Antes De 1888 Começou Uma Discussão Teológica Entre Butler Urias Smith Wagner E Jones Em Especial Jones E Smith Acerca De Daniel Sete Butler E Ogner Acerca Do Livro De Gálatas Estas Discordâncias Acabaram Influenciando O Espírito Daqueles Líderes Naqueles Dias Jones Dizia Que Um Dos Sete Chipres Não Eram Os Unos Como Sustentava Urias Smith Mas Sim Os Alamanos E Houve Houve Então Um Desconforto Teológico Prolongado E Muito Intenso Entre Os Dois Butler Juntamente Com toda A comitiva Da liderança Na época Dizia Que A Lei Lá De Gálatas 3 24 Chamada Aio Porque A lei É um Aio Que nos Guiou Até Cristo Era A lei Cerimonial O Wagner Corajosamente Dizia Não Esta Lei Aqui É a Lei Moral E Butler Dizia Mas Se você Diz Isso Você Está Jogando Por Terra A Lei Butler Tinha Medo De Encarar Essa Realidade O Wagner Não Era Um Jovem Audaz Dias Mais Tarde Irmão White Viria Escrever Mensagens Escolhidas Volume 1 Na Página 234 Quanta Lei Mencionada Quanta Lei Mencionada Em Gálatas 3 24 Como Aio Refere-se A Lei Moral Então No final Nós Sabemos Que Wagner Estava Correto Mas Isso Despreparou O Espírito Dos 91 Delegados Que Estiveram Presentes Naquela Assembleia Eles Foram Com Fortes Preconceitos Contra Jones E Wagner Fortes Preconceitos Um Mês Antes Da Assembleia Geral Começar A Irmão White Escreveu A Principal Obra De Satanás É De Incitar Debates Para Causar Divisões E Eles Não Se Atentaram Para O Conselho Do Senhor E Então Marcaram Uma Semana Pré Congresso Para Discutir Sobre O Que Sobre Qual Era a Lei De Gálatas E Quem Seria O Chipre E Nesta Semana Neste Prelúdio Do Congresso Que Nós Sabemos Que Deus Iria Derramar A Chuva Serodia Eles Estavam Preparando Seu Espírito Com Debates Teológicos Que Irmão White Chamou Depois De Debates De Pouca Importância E Durante Uma Semana Estiveram Se Retalhando Durante Uma Semana E Quando Então Chegamos No Congresso Mesmo Que Começou Dia Dezessete De Outubro O Wagner Foi Fazer A Apresentação E O Tema Ser Apresentado Seria A Justiça De Cristo Justiça Pela Fé O Ânimo De Todos Estava O Ânimo De Todos Estava Tão Carregado Que Os Preconceitos Estavam A Jorrar De Modo Que A Mensagem Não Foi Aceita Testemunhos Para Ministros Na Página 91 O Irmão White Diz Assim Em Sua Misericórdia O Senhor Trouxe Uma Preciosa Mensagem Para O Seu Povo Através Dos Pastores Wagner E Jones A Mensagem Da Justificação Pela Fé Em Um Redentor A Nossa Necessidade De Aceitarmos A Mensagem Da Justiça De Cristo Esta Era a Mensagem Que O Senhor Queria Trazer Para Aqueles Dias E Eu Quero Ler Aqui Para Vocês Uma Citação Mensagens Escolhidas Volume 1 Página 234 Diz Assim Comentando Toda Toda Aquela Situação De Mineápolis A Indisposição De Ceder A Opiniões Preconcebidas E Aceitar A Verdade Estava Base Em Grande Parte Da Oposição Manifestada Em Mineápolis Contra A Mensagem Do Senhor Através Dos Pastores O Ogne Jones Excitando Satanás Aquela Oposição Teve Êxito Em Afastar Do Povo A Luz Especial O Poder Do Espírito Santo Que Deus Anelava Sobre Eles Derramar O Inimigo Impediu Os De Obter A Eficiência Que Poderiam Ter Recebido Em Levar A Verdade Ao Mundo Assim Como Os Apóstolos A Proclamaram Depois Do Pentecostes Eles Sofreram Resistência Aquela Luz Ela agora Vai Parafrasear Apocalipse 18 1 Aquela Luz Que Deve Iluminar Toda Terra Com Sua Glória E Pela Atitude Dos Nossos Irmãos Tem Sido Mantida Longe De Nós Até Hoje Apocalipse 18 Verso 1 Diz E Depois Dessas Coisas Virecer Do céu Outro Anjo Que Tinha Grande Poder E A Terra Foi Iluminada Com Sua Glória Alto Clamor Então Em 1888 O Alto Clamor Teria Acontecido Se Eles Não Tivessem Se Indisposto Quanto Aos Mensageiros Que Deus Enviou A Mensagem Teria Já sido Concluída Nesses Dias Possivelmente Não Estaríamos Mais Aqui Ou Possivelmente Nem teríamos Vindo A Existência Porque Jesus Já teria Voltado Há Muito Tempo Mas Eles Resistiram A Influência Do Espírito Santo Naqueles Dias Porque Preconceito Posicionamentos Preconcebidos Irmão White Ainda Dizem Testemunhos Para Ministros Na Página 79 Muitos Têm Cultivado Ódio Pela Mensagem Do Senhor Que Foi Trazida Através De Sua Esta Satânica Obra Ela usa Essa Expressão Esta Satânica Obra Ódio Contra Mensagem Mensageiro Começou Em Mineápolis E com o Passar Do Tempo Foi Demonstrado Pelo Espírito Santo Que Os Pastores Jones E Wagner Estavam Com a Verdade E Aí Odiaram Ainda Mais A Mensagem Porque Ela Os Espunha E Aí Ela segue Dizendo E Estes Homens Ocupam Cargo De Liderança Na Nossa Igreja E Estão Modelando A Igreja Segundo Seu Próprio Entender Nós Sabemos Que Depois De Algum Tempo Houve Arrependimento Não Completo Os Frutos Que Deveriam Ser Produzidos Não Foram Produzidos Prova Disso É Que Estamos Aqui Hoje Mas Houve Parcial Arrependimento De Algum Mas Ela Viria Escrever Mais Tarde Testemunhos Para Ministros 467 Os Preconceitos Que Existiram Em Mineápolis De Forma Algum Estão Mortos A A Copa Foi Cortada Mas A Raiz Continua E Está Prestes A Enromper E Produzir Os Mesmos Frutos Que Foram Produzidos Naqueles Dias Os Mesmos Frutos Então Meus Irmãos O Que Poderia Ter Sido Jesus Poderia Ter Voltado Logo De 1888 Jesus Poderia Ter Vindo Buscar A Sua Igreja E Por Que Não Foi Não Foi Porque Houve Resistência A Mensagem Houve Resistência A Mensagem Hoje Não É Diferente Quando Nós Olhamos Para O Cenário Político Econômico E Religioso Nós Vamos Perceber Que Está Muito Semelhante A 1888 E Também Os Debates Teológicos Hoje O que Tem É Debate Teológico Não Vou Nem Citar Porque Já Virou Jargões Mas O que Tem É Debate Teológico E Será Que Tudo Isso Não É Uma Forma De Nós Vermos O Passado Se Cumprindo No Futuro Porque O que Foi É O que Será Nós Temos Que Tomar Cuidado Senão Todo Esse Cenário Que Está Sendo Preparado Para a Vinda De Jesus Nessa Geração Pode Ser Desfeito Assim Como Foi Em 1888 Em Dezembro De 1888 Um Decreto Não Precisava Sair Mais Por Que Porque O Alto Clamor Não Aconteceu Então O Senhor Através De Jones Foi Lá No Congresso Americano E Jones Através Inspirado Por Deus Convenceu O Congresso Americano A Não Publicar O Decreto Então Quem Garante Que Hoje Não Surja Um Jones De Novo Para Engavetar O Decreto Mais Uma vez Deus Espera No Povo Ele Não Espera No Papado É No Povo Que Ele Espera Eles Foram Herdeiros Da Reforma Mas É Sobre Nós Que Repousa Uma Luz Acumulada O Irmão White Em Testemunhos Seletos Volume 1 Na Página 89 Diz Maior Luz Incide Sobre Nós Do Que Incidiu Sobre Os Nossos Pais De Modo Que Não Podemos Ser Aceitos Por Deus Oferecendo O Mesmo Tipo De Serviço Que Eles Ofereceram Nós Precisamos Superá-los Nós Precisamos Superá-los Não É Porque Naqueles Dias Houve Resistência A Mensagem Que Nós Vamos Nos Acomodar Naqueles Dias O Escopo De Liderança Foram Os Principais Em Rejeitar A Mensagem Mas Hoje Nós Não Podemos Nos Confortar E Pensar Bom Se Nossos Líderes Estão Rejeitando A Mensagem Tudo Bem Eu Vou Me Contentar Com Isso Mas Deus Deus Espera Em Líderes Ele Espera No Seu Povo Jeremias 5 30 Diz Assim Coisa Espantosa Acontece Nessa Terra Verso 31 Os Profetas Têm Visões Falsas Os Sacerdotes Dominam Com Opressão E O Meu Povo Assim Deseja O Que Falta Acontecer Agora Disse O Senhor Os Zéias 4 9 Assim Como É O Povo Assim Será O Seu Sacerdote Deus Espera Em Um Povo Meus Irmãos Que Possa Carregar Sobre Os Ombros Verdadeiramente O Legado Da Reforma Nós Vamos Ser Culpados De Muito Sangue Se Não Cumprimos Com O Papel Que Nos Foi Designado Nós Vimos Nas Palestras Do Irmão Potágoras O Quanto De Sangue Foi Derramado Para Que Este Livro Chegasse As Nossas Mãos Nós Não Podemos Nos Conformar Com Um Serviço Prestado Pelas Metades A Mensagem Que Wagner E Jones Trouxeram Naqueles Dias Foi A Mensagem Da Justificação Pela Fé A Justiça De Cristo Aquela Mensagem É A Mensagem Do Terceiro Anjo A Irmão White Dizem Evangelismo 190 Muitos Me Perguntam A Mensagem Do Terceiro Anjo É A Mensagem Da Justiça Pela Fé E Ela Responde Sim A Mensagem Do Terceiro Anjo É A Mensagem Da Justiça Pela Fé Testemun 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 Ministros Também Na Página 92 Ela Diz Ali Que A Mensagem Da Justiça De Cristo Esta É A Terceira Mensagem Angélica A Qual Se acumulará Num alto clamor Então A Mensagem Da Justiça Pela Fé É A Mensagem Do Terceiro Anjo E Estas Vão Se Avolumar Em Um Alto Clamor Evangelismo Página 190 701 Perdão Que A Terceira Mensagem Angélica Está Se Avolumando Num Alto Clamor Se Isto Não Se Cumprir Nos Nossos Dias Vai Se Cumprir No Futuro Algum Dia Vai Se Cumprir Mas Não Existe Garantia Que Vai Se Cumprir Nos Nossos Dias Por Que Deus Depende De Um Povo O Que Diz Parábolas De Jesus 69 Somente Quando O Caráter De Cristo Se Reproduzir No Seu Povo É Que Ele Pode Voltar Nós Temos Uma Responsabilidade Individual Para Com Aqueles Que Fizeram Chegar Até Nós Este Legado Temos Uma Responsabilidade Individual As Nossas Escolhas Diárias Estão Determinando De Que Lado Nós Vamos Ficar A Irmão White Diz em Testemunhos Para Ministros Na Página 407 Que Nesses Últimos Dias Seria Mente Contra Mente Plano Contra Plano Plano Os Princípios Celestiais Contra Os Princípios Satânicos E Só Aquele Que Estiver Firme É Que Vai Permanecer Nós Temos Que Estar Certos De Quem Nós Temos Em Quem Nós Temos Crido Ainda Em Testemunhos Para Ministros Na Página 213 Ela Diz Que Aqueles Que Não Estão Alicessados Com A Âncora Da Verdade Se Unirão Aos Inimigos Da Causa Unindo Se A Satanás Para Perseguir Ao Povo De Deus Então Meus Irmãos Nós Correremos O Risco De Perseguir Os Nossos Irmãos Assim Como Aconteceu No Passado Porque Tardância Procrastinação Vocês Já pararam Para Pensar Se Nós Estivéssemos Inseridos Nos Dias Da Reforma Protestante Vocês Já pararam Para Pensar Naqueles Dias As Pessoas Viviam Pelo Assim Diz O Senhor Viviam Pelo Assim Diz O Senhor Eles Tinham O Entendimento De Que Deus Está Sentado No Banco Dos Réus E Que Ele Necessita De Testemunhas Eles Tinham Este Entendimento Claro Ávido Em Suas Mentes De Que Cada Atitude Que Eles Tinham Iria Justificar A Deus Nas Acusações Que Ele Sofre Ou Iria Expor A Deus Qual Seria Nossa Atitude Se Estivéssemos Vivendo Naqueles Dias Nós Sabemos Que Quando Existir Grande Conflito 48 Reavivamento Da Fé O Que Vai Acontecer Com As Fogueiras Da Perseguição Vamos Acender E Vai Ser O Que Fogo Aceso Em Algum Lugar Por Aí Obviamente Que Não Meus Irmãos É A Perseguição Aumentada Que Aconteceu Nos Dias Da Idade Média O Potagra Citou Ontem A História Daquela Jovem Maria Que Conto Muito Daquela História Maria Como toda Jovem Tinha Um Sonho Hoje Num País Moderno Feminismo Em Alta As Mulheres Têm Um Sonho De Casar Todas Quase Todas Têm Esse Sonho De Casar Imagina Naquela Época Ela Tinha Um Sonho Forte Um Desejo Forte De Ter A Sua Família Era Jovem E Deus Enviou Para Ela O Seu Príncipe Encantado Mas O Que Aconteceu Ela Teve Que Fazer Uma Escolha Ou Ela Iria Entregar-se Aos Seus Sonhos Casar Ter Uma Família Ou Iria Testemunhar A Favor Do Rei Do Universo E Ela Escolheu Qual Testemunhar A Favor Do Rei Do Universo Passando 38 Anos Numa Sela Nunca Tendo A Oportunidade De Se Casar Nem Ter Filhos Nem Nada Disso Confinada Simplesmente Por quê? Porque Ela Desejava Reivindicar O caráter De Deus Ela Desejava Demonstrar Diante Do Universo Que É Possível Sermos Obedientes A Lei De Deus Independentemente Das Circunstâncias Independentemente Das Circunstâncias Na Idade Média Muitas Pessoas Deram Valioso Testemunho O Grande Conflito Na Página 40 240 Fala Ali Sobre Os Países Baixos E Ali Tem Uns Parágrafos Muito Fortes Ela Diz Por Exemplo Que Muitas Moças Caminhavam Para Estaca Para Serem Cremadas Como Se Tivessem Caminhando Para O Altar Para Encontrar Com Seu Esposo Será Que Nós Conseguimos Entender Isso Eu Acredito Que Isso Não Encaixa Na Mente Humana Como Pode Uma Pessoa Caminhar Para Uma Estaca Para Ser Cremado Como Se Tivesse Caminhando Para Se Encontrar Com Um Esposo As Mulheres Aqui Que Já Se Casaram Se Conseguem Se Lembrar Do Dia Do Extraordinário Aquele Desejo Maravilhoso De Estar Ali Com Seu Esposo E Tudo Mais Este Era o Desejo Que Essas Moças Tinham Quando Caminhavam Para Estaca Ou Quando Caminhavam Para O fundo De Uma Cova Onde Seriam Enterradas Vivas Deitavam Se Alegres Bem Vestidas Por Vezes Pais E Filhos Eram Amarrados Na Estaca E As Esposas Estavam Balbuciando Salmos Ali De Dias Diz O Grande Conflito Ali 240 Primeiro Parágrafo Que Até Mesmo Você Falar Cerca Da Bíblia Era Punido Com a Morte Se Você Orasse Punido De Morte Não Reverenciasse Imagens Punido De Morte E Mesmo Assim Eles Eram Fieis Eram Fieis Luiz De Berquim Grande Conflito 218 Quando Ele Foi Ser Cremado Ele Colocou Sua Melhor Roupa Roupas Talares Pegou Sua Melhor Carruagem E Começou A Desfilar Pelas Ruas De Paris Como Se Estivesse Indo Para O Plenário Fazer Uma Palestra Uma vez Que Era Um literário Eclesiástico Além De ser Eclesiástico Era Uma das Maiores Autoridades Literárias Ele Estava Desfilando E Ele Diz Que As Pessoas Olhavam E Mesmo O Brilho Que Ele Viu E Luís De Berquim Com Toda Pompa O Porte De Um Rei Subiu Na Estaca E Ali Foi Estrangulado E Cremado Qual Seria Nossa Atitude Naqueles Dias Nós Temos Preparado As Nossas Crianças Para Ser O Que Depois Leiam A História Dos Valdenses Eles Ensinavam Para Seus Filhos Que Possivelmente Eles Teriam Uma Sorte De Mártir Hoje Um Filho Vai No Mercado E Fala Pai Eu Quero Biscoito Não Meu Filho Eu Quero Biscoito Não Meu Filho Eu Quero Biscoito E Arrumam Uma Guerra Com Pai Daí A pouco O Pai Sai Com Saco De Biscoito Para Criança Naquela época Eles Eram Conscius De Que O Destino Dele Possivelmente Seria O Que Martírio Foi Capturado Um Que O Pai Renunciasse A sua Fé E Entregasse Onde Estavam Os Demais Protestantes Escondidos Valdenses E Aquele Pai Falou Que Não Ia Entregar Não Ia Renunciar A fé E Não Ia Também Dedurar Os Seus Amigos E Eles Falaram Então As Águias Romanas Vamos Maltratar O Filho Dele Na Frente Dele Ele Vai Falar Vamos Tocar Na Parte Mais Fraca E Eles Começaram A Golpear O Filho Dele Na Sua Frente Na Frente Daquele Pai E O Pai Permaneceu Firme E A Criança Falava Pai Não Renegue A Sua Fé Essas Foram As Palavras De Uma Criança Que Naquele Dia Não Pediu Biscoito Mas Incentivou O Pai Não Renegue A Sua Fé E Aquela Criança Foi Golpeada Até A Morte O Pai Não Renegou A Fé E Ele Não Pediu Para Que O Pai Renunciasse A Fé E A Morte Dele Foi Que Amarraram Ele Na Ponta De Um Pau Grosso E Esfregaram Na Parede Até Que Ele Se Derretesse Mas As últimas Palavras Que Saíram Do Lábios Dele Foi Pai Não Renegue A Sua Fé Uma Criança O Aquilo Que Nós Contemplamos Interfere No Nosso Caráter Sabem Por que As Nossas Crianças Hoje Brigam Pelo Pacotinho De Biscoito De Bala Porque Eles Vêm Obrigando Que A Minha Esposa Por Causa Do Celular Que Está Fora Do Lugar A Esposa Coloca Aqui Mas Quer Que Fica Ali Aqui E Aí A Briga Acontece Por isso Que Ele Quer O Biscoito Ele Está Ele Está Sendo Construído Pelo Que Ele Vê Naquela Épo O As Crianças Viam O Pai Pendurado Uma Estaca Cantando Hinos De Louvor A Deus As Mães Sendo Despedaçadas Cantando Hinos De Louvores A Deus Quando Antigo Epifânio Segundo Pegou Uma Família De Macabeus Judeus Macabeus Para Serem Torturados Uma Estipe De Sete Quando Chegou No Último O Próprio Antigo Falou Para Mãe Peça Ele Para Renunciar Sua Fé Porque Eu Não Quero Eliminar A Sua Estipe E A Mãe Falou Em Hebraico Para Aquela Criança Não Envergonhe O Nome De Deus E Dos Seus Irmãos Falta de Amor Não Esse É O Verdadeiro Amor Porque A Bíblia Diz Nós Devemos Temer Aquele Que Mata O Espírito Não Corpo E Aquela Criança Foi Até Perto De Antigo Que Falou Olha Não Pense Que Pelo Fato De Eu Ser Jovem Uma Criança Eu Tenho Menos Caráter Que Meus Irmãos Fomos Criados Pelos Mesmos Pais E Segundo Flávio José Ele Mergulhou De Ponta Dentro De Um Caldeirão De Azeite Fervendo Que Seria o seu Juízo Isso É Que É Ser Herdeiros Da Reforma Meus Irmãos Se Hoje A Igreja Fica Sacudida Quando Você Fala Que Nós Precisamos Vencer O Pecado E Se Nós Entendêssemos Que Na Verdade Nós Temos Que É Muito Além Do Que Isso Mesmo Que Temos Que Superar Enoque Elias João Batista Porque Maior Luz Incide Sobre De Moda Que Nós Não Podemos Ser Aceitos Prestando O Mesmo Serviço Que Eles Prestaram Maior Luz Maior Privilégio Maior Privilégio Maior Responsabilidade Nós Estamos Proclamando O Segundo Advento De Cristo Desejado De Todas As Na Página 101 De João Batista Ao Anunciar O Primeiro Advento De Cristo Tornou Se Representante Daqueles Que Anunciariam Segundo Advento De Cristo Desejado 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 224 Desejado Quando João Batista Anunciou Sua Mensagem Satanás Temeu Pelo Seu Reino Que Estremeceu Testemunhos Para a Igreja Volume 1 Página 321 Diz A Nossa Mensagem Precisa Ser Mais Forte Que A De João Batista Tenham Em Mente Que A João Batista Sacudiu O Inferno É Isso Que É Ser Herdeiro Da Reforma É Viver Pelo Assim Diz O Senhor O Que Faríamos Vivendo Naqueles Dias No Espírito Santo Eu tive Ciência De Um Caso Não sei Se o Irmão Ricardo Ouviu Esse Caso Mas Não sei Se Aconteceu Lá Também De Uma Pessoa Que Tinha Seus Filhos Mas Não Era Cristão Acabou Se Envolvendo Numa Briga E Matou Um Rapaz Passou Um Tempo Esse Rapaz Nem Foi Preso Ele Se Tornou Cristão Uma Pessoa Idônea E Alguns Anos Mais Tarde Ele Recebe Uma Visita Inesperada A noite Três Pessoas Vão Fazer Uma Visita A Ele A Noite Três Três Homens Armados Acordou Toda A Família O Pai A Mãe Três Quatro Filhos Não Me Lembro Mais Tinha Crianças De De Dez Anos A Um Rapaz De Dezoito Vinte Colocou Todo Mundo Na Sala Os Três Estavam Encapuzados E Um Fez A Seguinte Declaração Hoje Eu Vim Fazer Você Sentir A Dor Que Sente Um Pai Quando Ele Perde Um Filho Mas Eu Quero Ser Bondoso Então Quero Que Você Escolha Qual Filho Que Você Quer Morrer Diante Dos Seus olhos Para Você Sentir Uma Dor Que Eu Senti Seus Quatro Filhos Estão Aqui Eu Vou Matar Todo Mundo Se Você Não Indicar Um Para Morrer Será Que Foi Uma Decisão Fácil Para Aquele Pai Ou Três Ou Nada Eram Quatro Era Só Ele Apontar Um Três Ou Nada Na Idade Média Isso Acontecia Muitas Vezes Sabiam Muitas Vezes Grande Conflito 240 Relata A história De um Rapaz Que Falou Para O Clério O Sacerdote Perguntou O que Vocês Fazem Quando Vão Para Tal Lugar Aí Uma Criança Falou Assim Nós Oramos Pelos Magistrados Pelos Sacerdotes E Tal E Tal Para Que Deus Prospere O Nosso Reino O Reino Do Reino Dos Países Baixos E Pedimos Perdão Pelos Nossos Pecados Mesmo Diante De Tal Confissão Foi Obrigado Daquela Família O Pai Um Filho Morrer A Diferença É Que Naquela Época Quando Um Pai Via Um Filho Morrer A Atitude Dele Era Orgulho Meu Garoto Meu Filho Aquele Ali Não Orgulho Pecaminoso Orgulho Santo De Falar Aquele Ali Que Está Depondo A Sua Vida Por Cristo É O Meu Filho É O Garoto Ou A Esposa É O Meu Esposo Aquele Ali É O Meu Esposo Nós No Lugar Daquelas Pessoas Qual Seria Nossa Atitude Se Alguém Viesse Para Qual Seria Nossa Atitude Não É Bonito Ser Herdeiros Da Reforma Não É Extraordinário Quando Nós Herdamos A Palavra Herdeiro Já Subentende Que É Uma Transferência De Valores Se Nós Somos Herdeiros Nós Herdamos Alguma Coisa Mas Com Os Privilégios Vem Os Resultados De Portá-los Vocês Acham Que Se Nós Reacendermos A Tocha Que Esteve Acesa Naqueles Dias Nós Vamos Continuar Na Vida Cômoda Que Temos Levado Numa Preguiça Mórbida Deus Nos Chama De Laodiceia Apocalipse 3 Será Que Nós Iríamos Conseguir Aqueles Homens Penetravam Noite Adentro Orando Saíam Pela Madrugada Seguindo O Exemplo De Cristo Testemunhos Para Igreja Volume 5 Diz Que Jesus Muitas Vezes Virava A Noite Orando E Ela Diz Que Muitas Vezes O gelo Acumulava Na Cabeça Dele E O Orvalho Corria Por Sua Barba E Ele Permanecia Até O Amanhecer Na Atitude Suplicante E No Segundo Parágrafo Ela Diz Ele Fez Isso Para Nos Deixar Como Exemplo A Noite Inteira Sobre o Frio Sobre o Frio Geada Isso Acontecia No Período Da Reforma Quando Nos Doblamos De Joelho Quantos Minutos Passamos Não Queremos Ser Herdeiros Eles Passavam A Noite Muitos Dos Reformadores Que Viviam Ao Norte Da Europa Onde Caía Neve Tinham Locais Exclusivos De Oração Se Tivesse Caindo Neve Ou Não Eles Se Dirigiam Para Aquele Lugar E Passavam A Madrugada Toda Orando E E Somos Herdeiros Da Reforma Ser Herdeiro Meus Irmãos Implica Em Assumir Responsabilidades Ser Herdeiro Implica Em Colocar O Rosto Em Seixo Ser 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 Herdeiro Implica Em Ser Transparente No Assim Diz O Senhor Independentemente Dos Resultados Reforma E Policagem Não Funciona Reforma E Policagem Não Funciona Eu Vou Rebaixar Aqui Para Alcançar Aquilo Ali Não Matemática De Deus Não Funciona Assim 10 Menos 1 Zero Rebaixei Aqui Estou No Zero Estou Negativo A Palavra De Deus Nos Diz Que Os Horrores Da Idade Média Novamente Vão Acontecer E Nós Estamos Preparados Nós Estamos Preparados Meus Irmãos Naquela Época Eles Ficavam Sem Comida Teve Uma Vez A Irmã White Fala Que Eles Prenderam Um Grupo De Valdenses Deixaram Preso Um Tempão E Em Pleno Inverno Soltaram E Mandaram Eles Embora Eles Começaram A Cortar Aqueles Montes Lá Congelados Muitos Morreram De Fome Pelo Caminho Exaustão Mas Não Renegavam A sua Fé Não Renegavam A sua Fé Nós Precisamos Aprender Que Somente Somente Aqueles Que Comer Comer Porque Ele Não Apresentou Com Delicadeza É Meus Irmãos Quando o papado Astiar Sua bandeira Aí Eles Não Vão Ter Delicadeza Não Eles Vão Dividir Vocês E os Filhos De Vocês Diante Dos próprios Olhos Eu Sei Que Tudo Isso Parece Ser Duro Né Ah Que Coisa Triste Mas Essa É A Nossa História Não Somos Herdeiros Da Reforma As Águias Romanas Abriam A Barriga Das Mães Diante Do Pai Tiravam O Bebê Ali De Dentro Diante Do Pai Ser Herdeiro Implica Em Assumir Responsabilidades Ser Herdeiro Implica Em Assumir Uma Postura Ser Herdeiro Implica Em Ter Consequências Consequências Todo Legado Tem O Seu Peso Todo Legado Tem O Seu Peso E Sobre Nós Repousa Um Pouco Mais Pesado Porque Nós Somos O Israel O Israel Moderno Somos O Israel Moderno A Nossa Mensagem Antiga Irmão White O que Você Acha Dessa Nova Mensagem Que Jones Wagner Está Trazendo Nova Essa Mensagem Eu já Pego Para Vocês Há Mais De 40 Anos Há Quase 200 Anos Sobre Os Nossos Ombros Pesa Uma Grande Responsabilidade Corporativa E Individual E Nada Do que Nós Fazemos É Sem Significado O Nosso Nosso Mundo É Observado Com Grande Interesse Qual Espetáculo Vamos Dar Vamos Recuar Vamos Fugir Da Estaca Quando O policarpo Foi ser Cremado Na sua Pira Quiseram Amarrá-lo E Ele Ele Calmamente Disse Não Precisem Me Amarrar Não Me Amarrem O Mesmo Deus Que Me Deu Poder Para Comparecer Aqui Vai Me Dar Poder Para Eu Ficar Imóvel Em cima Dessa Pira Deitou Colocou As Mãos Sobre O Peito Ficou Quietinho Enquanto As Chamas Consumiram Seu Corpo Quantos Nós Estamos Prontos Para Pira Paulo Disse Combati O Bom Combate Estou Bem E Quando Estava Sendo Conduzido Para Ser Decapitado Irmão White Fala Que Ele Começou A Evangelizar Os Soldados E Que Nem Parecia Que Ele Estava Ciente Que Estava Indo Para Ser Decapitado Foi Tranquilamente Não Mas Vocês Têm Que Se Arrepender E Não Sei Que Tem E Ele Nem Se Ligou No Fato Que Ele Estava Indo Para Ser Decapitado Quando A fatura Está Para Vencer Eu Fico Dois Dias Sem Dormir O Filho Fica Doente Estresse Possibilidade De Falta De Emprego Doutiro Até Nos Cachorros Do Vizinho Quem Dirá Na Esposa E E E Se Decapitado Amanhã Pedro Seria Decapitado No Dia Seguinte E Como Nós O Encontramos No Dia Anterior Atos 12 Dormindo Irmão White Fala Dormindo No sono Da Perfeita Inocência Tão Profundo Que O Anjo Precisou De Tocar Na Costela Dele Para Ele Acordar Sabendo Que Seria Decapitado No Dia Seguinte Embora Deus Tenha Intervido E Nós Estamos Preparados Para Isso Meus Irmãos Se A Simples Tentação De Falar Uma Coisinha Eu Já Cedo Não Aguento Ai Foi Muito Irresistível Acabei Respondendo Assim Ou A Sábio Ou Se Sou Contrariado Não Consigo Manter O Ânimo Meus Irmãos Esse Cristianismo Precisa Acabar Se O Que O Irmão Falou Faz Tira O Meu Ânimo O Que Vai Acontecer Quando Eles Arrancarem Os Meus Braços Com Machado Vocês Acham Que Isso Não Vai Acontecer Isso Não É É É Realidade É Bom De Ouvir Concordo Que Não Concordo Que Não Mas É Um Fato Se Eu Me Disponho Por Coisas Triviais Se Eu Perco A Paciência Ou A Minha Disposição Se Altera Por Causa De Pequenas Coisas Do Dia A Dia Ah Eu Estou Sem Dinheiro Para Fazer Compra Gente Eu Estou Sem Dinheiro Para Fazer Compra Isso Não Deveria Tirar Nossa Preocupação Não Na Antiga Na Ibéria Atual Espanha Comportando Parte De Portugal Eles Simplesmente Um Dia Não Conseguiram Matar Todos Os Cristãos Porque Naquela Região Inquisição Foi Mais Forte Eles Falaram Olha Vocês Têm Tantos Dias Para Imbora E Cada Um Pegou Sua Roupa Botou No Copo Se 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 Perco Sono Porque Eu Não Tenho Dinheiro Para Comprar Minha Comida O Que Vai Acontecer Quando A Minha Família For Presa Sendo Possivelmente Sentenciada A morte Será Que A minha Disposição Não Vai Mudar Caráter Não É Formado Durante A Prova Ele É Revelado Na Prova O Caráter É Formado Antes Daniel Não Se Tornou Piel Na Babilônia Não Ele Foi Para Lá Fiel E Ele Teve Poder Para Não Se Moldar A Babilônia Então Meus Irmãos Deus Nos Chama Sim Para Ser Herdeiros Mas Com Isso Vem A Responsabilidade Nós Devemos Orar Mais Devemos Estudar Mais A Bíblia Devemos Estudar Mais O Espírito De Profecia A Irmão White Diz Assim Em Obreiros Evangélicos Página 303 Não Confiem A Outros A Vossa Pesquisa Bíblica Pois Muitos Dos Nossos Ministros Têm Tomado Um Caminho Errado Se Deus Tivesse Mandado Para Estes Uma Mensagem Para Ser Anunciado O Mundo O Mundo Nunca Receberia A Irmão White Que Diz Isso Viver Por Assim Pelo Assim Diz O Senhor Somente As Escrituras A Irmão White Menciona Duas Coisas Que Dão Poder Ao Povo De Deus Estudo Da Palavra E Oração Retire Esses Dois Elementos Haverá Fracasso Espiritual Introduza Esses Dois Elementos E Haverá Crescimento Espiritual Mas Dois Homem De travail Dois Dois Test E Dois 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 E Dois 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 Obrigado.